Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Togog aqui no canal do Zang Então na última parte a gente derrotou a Eusbeth de Wisteland E agora vou recuperar o exército do Togog porque eu quero fazer finalmente a missão de caça Porque tá difícil A luta aqui pra conseguir uma mult continua né Falta 10 turnos ainda Vou melhorar isso aqui pra ver se acelero um pouquinho mais Dá mais crescimento Isso aqui eu vou melhorar de novo pra dar mais ordem pública e mais corrupção do caos Também o povoado vai ter um monte só pra variar Então vamos passar o turno aqui Poderia pegar meu outro exército e começar a atacar ali as outras ações da Bretonha né Mas eu não quero ter muito inimigo simultâneo porque isso pode ser um problema Opa! Kazrak! Você tá devastando povoados pra mim? Kazrak! Quão gentil da sua parte! Eu vou ali pegar já já esse povoado, que tranquilo Aí sim! É por isso que é a vantagem de você ter aliados de uma esfera Bordelot tá voltando Ordem pública mesmo com o exército cheio tá em menos 4 que a corrupção tá bem alta Também eu acho que tem aquele exército do morgo que tá aqui né Então isso tá espalhando a corrupção bem rápido Vou desacelerar só pra ver o que o incidente vai fazer O incidente vai pedir paz é óbvio né Jamais! Você pegou essa guerra para si mesma Minha cara E agora sua cidade é apenas cinzas no chão Na verdade só é cinzas porque eu não posso ocupar Porque se eu pudesse não seria Mas... Kruglug mata a lenha O que você vai fazer meu cara companheira? Vai ser encontrada com um dos vampiros Bom, já tem um Skaven e um Orc como vassalo né Então falta pegar um vampiro Então falta pegar um vampiro Ok, então vamos ver aqui Pela quantidade de SERPs que eu vou enfrentar fora frigostracks Os treks Que tem isso aqui Inverno Rivante Que é uma Gerenhária Eu acho que vou precisar de mais infantarias Antes grandes Só tenho duas Essas outras aqui são boas contra unidades humanas Mas contra monstros Ela não vai ser das melhores Então... Por enquanto vamos continuar atacando aqui Winsland Vamos ver até aqui Vamos saquear Na porta deles Na porta deles Vocês estão de sacanagem que vocês não estão atacando o que eu estou pedindo né Piteldorf Vamos lá Você aqui Lionese você é aliado de alguém? Não Você só está em guerra com a galera de Elfos Fiquei em Languilha aqui para mim Não tem nenhum exército ali aparentemente Poderia recrutar no global né Aumentar esse exército aí Eu acho que eu não sou obrigado nem a ir com o próprio exército Eu não preciso Eu não preciso ir com o exército do Trogue fazer a caça Pode ser com qualquer um Mas o Trogue é o senhor mais forte que eu tenho né Então é melhor ir com ele mesmo Nove turnos Faltava oito e agora falta nove Como assim? Ah não voltava dez Não esquece Então vamos só ignorar tudo isso aqui Se o senhor mole da serpente eu não posso recrutar nada né Aqui embaixo eu posso Agora aqui é a torre do monolito E faço tudo Isabella von Karstein Lá vai o Khazrak Tem que pegar um senhor ali para devastar ali A cidade que ele Está devastando para mim né O Morgor também está me ajudando bastante Atacando a Bretonha Esse aí já foi sensato e correu Esse aí já foi sensato e correu Cara que Norn quer atacar os juntadores de cabeça Obviamente que eu vou ajudar né É meu vassalo afinal Você vai confrontar as Cortada? É meu vassalo Caramba E aí Está vendo? É claro Eu vou falar É claro Agora é isso que eu acho que você espere Você pode dar uma falta de pressão Bem Mais corrupção para a gente Caraca, os homens de esfera estão pegando fogo Caraca, destruíram o Bordeloma Caraca Duque Vermeer, o que você gostaria de acessar as tropas, só se você for virar meu vassal Aquele totem vai espalhar bastante corrupção para a gente Vai ajudar para estabilizar a Altdorf A Bersolinks não faz nada Tchau, tchau Bordeloma Ok, agora a gente tem que enfrentar o tesoureiro Eldred Furtflider Tem um morteiro, é o único problema que eu consigo enxergar aqui Ah, vamos lá Eu acho que eu vou até tentar construir alguma coisa de cerco para ver se eles vêm para cima de mim Mas enfrentar tudo isso que eles tentem de vantaria em um lugar aberto ia ser bem chato Como eu tenho monstros, enfrentar um lugar fechado é a minha vantaria É, eu acho que com a conversão eles vão querer me atacar sim Mas eu já vou atacar, só deixa eu ver um negócio aqui em cima Eu posso melhorar você por ver um 3, então eu vou fazer isso Altdorf, a corrupção está crescendo que é uma beleza aí A guarnição daqui nem está tão grande, mas eu pergunto onde está o exército de Leonese Aparentemente está sem nenhum exército de Leonese Vou dizer que era que ia atacar os elfos, não, também não Eu vou fazer o seguinte então, eu vou deixar recrutando aqui Acho que vai demorar muito 4 turnos, não compensa Vamos atacar aqui então logo com o Trogue Vamos salvar Bora lá matar sei lá quantos humanos tem aqui, mas com certeza tem mais do que nosso exército 21 vezes de magia está ótimo Acho que vou atacar daqui mesmo Então Trolls fiquem aqui esperando Lobos bem atrás, nosso mago também Lanceiros fica um aqui e um aqui Fica dois de vocês aqui, dois de vocês aqui, dois de vocês aqui, dois de vocês aqui, dois de vocês aqui Dois de vocês aqui, galera de lança aqui atrás Deixa eu ver se eu coloquei certo agora Então um aqui, um aqui, tem 3 espaços só, vai sobrar um Um aqui, você no meio, você aqui, e o resto tudo aqui neste canto Ok, começar Você aqui, você aqui, você aqui, você aqui Aqui, 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 e aqui Acho que foi todos, foi, ok, os nitrogue grupo 1, daqui a pouco a gente vai lá se jogar no portão, a gente vai pegar o alcance ali dos pingardeiros. Não existe não, velho. Tem uma galera pra gente matar, hein. Tentar subir meu mago aqui. Clank! Clank! Os mago de fogo! Para eles estarem bem machucados eu imagino que eles vão desistir de colocar a escada, mas... Tem que clicar de novo e eles colocam. Aqui tá normal, todo mundo colocando a escada. Ai gente, escada? É rápido? O mago se aproxime aí logo. Mais uns aqui, parar de colocar a escada sem motivo nenhum. Só pra me atrapalhar. Vamos quebrar o portão, vamos entrar aí. Começando por esses piqueiros aqui, que é a única coisa que vai dar dano na gente dentro. Tem um bafo ali, drogue. Se eu conseguir errar. Se eles abandonaram o muro, descem aí e ficam atacando todo mundo. Lobos, vem pra cá. Vocês, vem pra cá. Caos Morodas! Tem um bafo ali! Os deus cairos me mandam! Caos Morodas! Caos Morodas! Caos Morodas! Caos Morodas! Os deus cairos! Os deus cairos me mandam! Muito bem! O caos morrer! Pelo menos morrer! O caos Morodas! O caos Morodas! Os deus cairos! Eles estão aguentando! Agora a gente vem aqui e joga os cachorros no meio de todo mundo aqui Vamos fazer um combo de skills Cachorros, jogar essa aqui E aí, perfeito! Vamos ver... Os arques estão subindo aí no muro Vamos ter que jogar mais magias aqui Mais uma vez... Dessa vez aqui focado nos alarmadeiros Que é o que dá dano nos trolls Beleza, eu sou por quase nada das alarmadeiras agora Vem vocês pegarem esses pequenos aqui Vem pegar esse capitão do império ali Eles vão subindo Eles vão subindo! Eles vão subindo! Vamos pegar esses espadachinhos aqui, gente Estamos jogando umas danças, mas a gente precisa De mais dano aqui no chão Vem! 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 Acredito! O deus do mago! Ficou se matar assim Vem! 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 Eu vou usar esses espadachinhos aí Não vou deixar eles fugir Esses lobos são praticamente feitos de gelo Isso que é legal O Capitão de Repair deles está quase morto, vamos dar um bafo aqui, Trog, está acima deles. Vamos jogar um debuff nesses espadachinhos aqui. Vamos passar aqui os batidos montados. O Caçador de Zagaia vem para o outro lado, porque aí já está tudo certo e a gente está controlando aquela área. A gente tem que franquear os dois lados para isso funcionar. Mais uma magia aqui nessa galera aqui. Vamos pegar muito mais deles do que a gente. Eu vou mandar todo mundo para cima ali, mas tem muita fantasia. Eu estou todo um pé atrás. Caos Marauders! Vocês vão estar gritando! 15 minutos! O A. O A. 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 A espada chinesa é para cima, mas tem que ir para cima. A espada chinesa! 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 Meus lobos podem vir pegar essa milícia livre. Se conseguir passar a galera aí. Não sei se eu vou continuar saindo aí fatiando todo mundo. Agora vocês podem vir para cá, caça todas as zagaia. O que você pode vir para mim? Um outro passo! O que você me ajuda? A espada chinesa. Trogue vem aqui pegar esse general deles logo Esses lobos aqui saem daí, senão vocês vão morrer Joga a magia dos cachorros aqui nessa galera Aí surgiu Não fui completo, mas fugiu Sai daí, Lobo, sai daí, sai daí, não é você sair Relaxa galera, o tempo que tá chegando vai dar tudo certo Eu acho que agora estou correndo E aí Trague-se, scum Minha cor de deus Retreat! Rod, ready! Moving out Eighteen times Shaman, sorcerer Joel Blood Perdi uma galera nessa batalha aqui, enfrentando uns mil ou mais do que a gente Fora um morteiro atirando nas nossas unidades aglomeradas que não ajuda muito Mas vitória Apesar dos apesares Espero que eu não tenha perdido esses lobos aqui Beleza, como eu não posso culpar eu vou devastar aqui pro corvo pra pegar essa reposição de baixas que eu quero bastante Então corvo Por enquanto é nóis Só vou ter que devastar depois mais um aqui porque eu perco... A cada um que eu devasto aqui eu perco dois dos outros Eu tava com 60 e agora eu tô com 58 Então Trague vamos colocar pra você agora... Velocidade não é importante pra você, não precisa disso A força da arma já tá no máximo, o duro de acertar seria interessante Por enquanto fica aí saqueando, pra gente ganhar mais renda Olha, o altar do corvo aí pra você ver, é diferente do da serpente né, bem legal Tá, a área pública aqui tá boa porque tá estabilizando por causa da corrupção Eu quero sinceramente atacar essa cidade aqui Porque eu não sei onde tá o exército de laionese, então vale muito a pena atacar Sei lá O que eu vou fazer é pegar esse carinha aqui, já que... opa, achei que era o exército dessa galera mas não é não Eu vou colocar você pra vir pra... Fjord do gelo do caraco Vai demorar mas vai lá Quantos turnos falta aqui pro nosso negócio? 8 turnos agora Passo turno, tamo com 11 mil de dinheiro Espero que o Casuar consiga destruir Nordland sozinho ali Tá indo pra zona de Ostland E Nordland já ocupou outro negócio de novo Então não vai dar pra eu ocupar Os anões de cara que Nord provavelmente vão querer vir pra zona de mim agora Ou não É, não Agora a Caraxifra vai querer sair colonizando as ruínas aqui Tá, já passou aqui o que eu queria ver, só ver... Ah, já passou todo mundo Meus vassals né, vamos ver se eles vão fazer alguma coisa Vai sair ocupando, muito bom, a vocês tudo bem Vou acelerar até chegar nos Skaven dos meus vassals pra ver o que eles vão fazer Mas pra mim eles estão bugados, porque eles não estão se mexendo Ah, ele nem se mexe, tá muito estranho O Bar-Soling não faz nada Ok, então Togog agora a gente tem que ir lá recuperar seu exército E recrutar mais... Recrutar lanceiros pra gente fazer a missão de caça né E com esse exército que a gente tá focado em derrotar Império e afins com armadura alta não vai dar certo Eu acho que vou botar alguém aqui pra começar a recrutar Só que quem? Outro Femur Warlord, será? Cruel... Nananana... Tá aqui eu posso construir mais coisas agora Inclusive Trolls Só que eu vou começar a... É, posso construir duas coisas né Então pega esse aqui dos salteadores Pega esse aqui dos Trolls Melhor esse aqui A gente precisa de 4 agora pra melhorar a cidade de novo Melhor a guarnição, melhor isso aqui Acho que eu vou desconstruir esse aqui pra construir uma forja Ou não é nem necessário, deixa eu vim pensar Eu poderia construir esse aqui pra pegar mais lobos né Scalpel lobos inclusive Ia me ajudar bastante Impressionante grandes Acho que ao invés de pegar os Trolls agora Opa Nossa Por que nem apareceu com o banho de salto? Então ao invés de construir esse aqui Eu vou construir esse Que ai eu consegui construir depois pra construir... Pegar Scalpel lobos Vai me ajudar bastante nessa missão de caça Já que eles são antigrandes Eu vou pegar um cara aqui só pra ir recrutando pra mim alguma coisa Só que quem eu quero pegar? Podia ter um Scalpel lobo general né Esse é bem bacana Mas acho que não adicionaram ainda Urik dos Fraticidas Acho que pegar um mago é mais legal né Já que eu já tenho um outro senhor Então por enquanto Pode voltar cobrar tributo ai Pra gente conseguir encontrar mais unidades Pega 3 lanceiros ai Depois eu pego mais unidades de volta com o Trolls Mas eu vou levar só lanceiro E caçador salteador pra aquela batalha ali Impossível ai só com o que eu tenho agora Quatro turnos hein Quatro turnos hein Vamos lá Eu acredito Eu vou precisar construir um desse negócio aqui né Pra ter os mamutes Eu já vou deixar construído Quatro turnos Boa Khazrak Boa Khazrak Tá linda Isabella E será que o Iskland vai sair ocupando de novo os lugares? Espero que os meus Opa Algum anão aí se mexeu Porque apareceu o nome dele, talvez tenha sido do de Karak Norn, que está em guerra comigo. Só vou conseguir ver depois que passar o turno. Se eles forem pra cima dos meus vassalos orcs, vou ter que brigar com eles. O Morgor também tem que ganhar com Midland. Eringrad também tem que ganhar com Kasrak, aí me complica um pouco, mas vou ter que ajudar. Vou deixar um exército agora na fronteira da Torre de Krak para me defender de Eringrad. Sem querer eu fiz a missão do Troll aqui da Coroa. Tenha três ajudantes de Troll Norte, cano do gelo, e será o seguinte senhor Trog. O salão de pilhares está finalmente pronto, imediatamente Trog sente movimentação dos seus sujos ao redor das terras ao norte em êxtase de... Esse aqui eu já li na minha antiga campanha. Tá à toa de crack, vou melhorar você aqui. Se eu melhorar você para conseguir guardar a missão, eu não vou conseguir encontrar os mamutes aqui. Mas, compensação, a torre da criação está quase pronto já para eu poder recrutar mamute. Então eu vou ter que colocar um senhor aqui só para proteger essa galera. Vou deixar um Fimmer aqui. Deixa recrutado aí... Está recrutando quatro desses aí. O senhor nosso moveu, o nosso Aenna era aqui. Tá, cadê os Anoite Kharak Norn? Estão enviando para Nung. Vocês vão querer vir para cima de mim, mas vou fazer uma emboscada aqui. Vou colocar esse carinha aqui mais perto. Outdoor, vou melhorar você também. Recruta agora mais um desse. Acho melhor agora, na verdade, eu acampar para recuperar meu exército mais rápido. Recruta um lanceiro e recruta... Mais desse aqui, será? Ou mais, acho que mais desse aqui é melhor. Mas é só de lanceiro para caçar esses monstros. Eu já substituo aqui quatro lanceiros. E quatro e dois desse aqui e acho que já está bom. Enfim, nosso guerreiro Fimmer aqui. Vamos colocar para você agora. Todos os pontos aqui de São Presidente você já tem. Então vamos colocar a força da arma agora. Acho que eu seria obrigado a atacar esse... ...layonese mesmo. Mas bem que eu acho que eu vou subir lá e atacar Erengrad. Então, meu caro, venha para cá. Eu acho que eles não vão atacar a gente, mas... Acho que eles não vão atacar a gente, né? Acho que eles não vão atacar a gente, né? Mas... Tá, três turnos. Uff, que demora. Nunca demora tanto turno assim. Quando a gente não está com pressa para construir mamute. Vai ser tão ótimo se eu conseguisse fazer mamutes para levar para as caçadas. E para as guerras também, né? O cara que cadrem e hostiland declararam guerra. Aí é uma coisa que não acontece todo dia. Eu espero que o Kasrak devasse Erengrad, que aí eu pego para mim. É um lugar importante para o Togog. Vamos ver. Vamos ver. O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer? Ocuparam o Issemburgo. É uma coisa estranha. Vamos ver se os Skavens agora está com a capital deles lá. Acho que eles abandonaram. Vamos ver o que os Vassalos vão fazer. Opa! Aliança Militar? Aliança Militar não, mas... A salagem é sempre bom. Se você quer esse meu Vassalos, então tchau. Opa! Duque Vermelho, essas tropas... Acho que vou ser aliado ao Duque Vermelho, vai. Tem que ganhar com Artois aí. Só que me paga mais. Acho que isso é muito... 900... Tá, então... Vai se ferrar. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Rebelião vindo para cima de mim. Estou aqui de boa recrutando meu exército. Estou aqui de boa recrutando meu exército, vocês virem para cima de mim. Vai para cima da cidade vocês estão tendo rebelião. Caraca, eles virem para cima de mim para matar mesmo. Não vou voltar, não tem como. Caraca, sem motivo nenhum. Vocês são uma rebelião. Não, velho. Rebelião que eu saiba foca a cidade, né? Mas tudo bem. Totalmente gratuito. Calma aí, velho. Vocês vêm na minha região assim, nem a minha rebelião me ataca. Vou sacrificar os brasileiros. Valente. Coragem sana. Claramente rolou um duplo 1. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Essa liderança está bem alta, né? 91. Põe um ponto aqui em duro de acertar para fechar. Agora eu vou melhorar essa aqui que melhora a defesa corpo a corpo dos Trolls. Nosso mago ganhou uma carruagem. Que nível? 12 só. Translutação de chumbo. Vamos deixar no massa aí que é um debuff muito bom. Fica aqui, Trolls. Vamos ver se a gente puxa esses anões para uma emboscada. Outdorf. Vou colocar aqui mais uma vez outro senhor para recrutar para a gente. Eu já tenho um mago do metal, então vou pegar esse aqui do fogo. Acabei da cidade, recruta aí para mim. Essa galera que eu pedi. Você passa por aqui. Vamos lá até Eringrad. Ou até, sei lá. Deixa eu vir aqui nessa praia na real para recrutar umas unidades. Qual que era a cidade que estava quase aqui, né? Acabou meio de Sauros. Então vou colocar você na Baía das Lâminas. E daqui a pouco a gente vai conseguir ter mamute aí. Na real é aqui, né? Conclave dos Islings. Dois turnos para ficar no jogo 4. O que mais eu posso fazer com esse dinheiro? Vou melhorar aqui o negócio. Melhor isso aqui. Daqui a pouco vou trazer outro alguém para recrutar umas unidades. Se possível. Bastante coisa sendo construída. Outdorf. Melhor isso aqui. Melhor isso aqui. E acabou o dinheiro. O problema é a gente ter que jogar mega agressivo com essas facções. É que você fica construindo as coisas para recrutar unidade nova. Lá nas suas cidades. Aí depois você perde a... Ih, rapaz. Casuark se matou o Ruiz, né? Aí depois que você tem que voltar para recrutar você ficava perdendo a cidade que você conquistou do outro lado, né? Então eu tô com medo de voltar para recrutar com o Trogg e perder minha cidade de Outdorf ali, né? Aparentemente o Casuark perdeu, eu acho. Ele derrotou ali a batalha. Sei lá quem ganhou. Fica um mistério aí. Vamos ver aqui que cara que Norn vai fazer. Pegar Num. Fazendo cerco. Não quer dizer que vai ganhar. Vamos acelerar aqui. Ah, aqui o exército de Leonese. Estava aqui embaixo. Agora que a rebelião apareceu lá eles voltam para defender. Espero que a rebelião devasse antes dele chegar. Esqueci de mandar meus vassalos scavings fazer alguma coisa. Mas se eles estão bugados eles não vão fazer nada de qualquer jeito. Mas eu vou tentar, vai. Vocês aqui, meus caros amiguinhos. Vem para cá e peguem aquela Norn. Eles recuaram, né? São um burro. Vem para cima deles aqui então. É nenhum para eles lutar. É uma batalha pequena. Tchau Brock Iron Peak. Você está sacrificado em um dos deuses do escuro agora. E a gente vai ver aqui devastar essa galera de novo. Enquanto esse aqui continua recrutando minhas unidades. E estabilizando minha ordem pública tudo ao mesmo tempo. Vamos construir um desse aqui. Construir um desse aqui que dá crescimento. Na real, construir um desse aqui. Vamos construir scalpelobus aqui também. E isso aqui para trocar nossos salteadores depois. E no lugar desse aqui eu acho que vou até botar a forja. É preciso da forja aqui, né? O forno da destruição. Tá. Melhor o porto aí também então. Nosso guerreiro firmeir pode continuar subindo ali. Tudo devastado do jeito que tem que ser. Vamos parar de cobrar tributo aqui só para a nossa ordem pública estabilizar. Peraí que eu não tenho caminho subterrâneo para pular direto para a montanha aqui, né? Vou ter que vir até aqui. Pegar Piteldorf, descer aqui, Forte Sombrio. E assim vai. Vamos passar o turno mais uma vez então. Vamos começar a juntar dinheiro, né? Porque acho que no próximo turno já vai liberar ali para construir o nível 4 do conclave. Vai ficar ligado. Boa, Casorax ainda está vivo. Fico feliz de saber. É óbvio que vocês vão querer paz, né? Agora é que vocês tomaram um golpe no líder de vocês. Vou até mandar os orcs também vim ajudar aí para ver se eles fazem alguma coisa. Estão só recrutando, recrutando, mas não fazem nada. Duque Vermeer, o que posso fazer para você? Aliança militar? Não. Quanto mais alianças eu só vou ser julgado e mais guerras. Então, por enquanto... Vou ficar de boa aqui. Qual que eu tenho? Meus vassalos. Queria mais vassalos, né? Eu acho muito legal você ter vários vassalos, né? Cara, são obrigados a te ajudar nas batalhas. Tá, com o Clávio você precisa de... 3.600 para a gente conseguir melhorar você. Vou se um burgo. Vou se um burgo. O pilhar não vai me dar nada. Então vamos devastar mais uma vez para o Corvo. Mandíbula da selvageria, scalpelobos com armaduras, olha só, carapazes blindados enrolados contém dois sanguinolentos, cobrem esses assustadores e vorazes matadores Ok, agora é nível 20, vamos colocar os dois pontos aqui Um ponto aqui em lutar e morrer E esse aqui que melhora a força da arma, a força da investida e a resistência física em algumas porcentagens aí para os monstros com nível 7 ou superior Porque daqui a pouco a gente vai ter alguns, a gente já tem aqui os nossos trolls até que estão nível 7 ou superior, os lobos também E quando a gente pegar os regimentos renomados ali também Ah, infelizmente eu não vou ter o dinheiro para construir o forte, mesmo depois de tanta preparação A menos que eu consiga alguém para me pagar alguma coisa Espera aí, orques, cara que enorme, é preciso de vocês lá Não é fácil, tem que fazer tudo sozinho Estou bem triste com esses scaven aqui, achei que eles iam ser muito útil como vassal, mas eles não estão fazendo nada E você, gostaria de ser meu vassal? Ah, você me disse Não Calomorfoso também não, vocês estão em guerra com os meus queridíssimos aí Não precisa de alguém que me dê dinheiro na real, Skaven vocês não estão fazendo nada, me dá dinheiro Aceitaram... Casuarga, me dá um dinheiro aí Casuarga, por uma boa causa, eu quero te ajudar 500 300 Caraca, é um monte de vaca mesmo 300 300 Beleza, esmagador de cabeça 300 Não Musilom Acesse as tropas, eu te dou, se eu sempre pagar 700 Boa Marada Sombra Gordo, dá um dinheiro aí Não acho que eu já tenho o dinheiro que eu preciso Não acho que eu já tenho o dinheiro que eu preciso Conclave Tenho, ótimo Fica quietinho aí dentro do Conclave Fica quietinho aí dentro do Conclave Aí depois que a gente botar o Mamute com o Sotir aqui, eu já dou a volta com ele aqui Pega o que esse cara está recrutando E ataca o Eringrad junto com o Kasuarga Se ele resolver atacar Bom Kasuarga, eu vou mandar você atacar aqui E eu não estou em guerra com eles na verdade Então não vou mandar não, vou deixar você fazer as coisas que você está fazendo aí que está funcionando E é isso que importa Tá Aqui está quase terminando a gente construída do que a gente precisa Aqui ainda tem bastante coisa sendo construída Vamos passar o turno mais uma vez antes de encerrar Porque o vídeo já está ficando grande Que bom que a Velarde não decidiu nos atacar Não só declarou guerra por declarar mesmo Foi convidada por Rissellant E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muita E aí E aí E aí E aí E aí O Eringrade está sei lá onde, que não está vindo pra cima da gente, nem está se mexendo lá perto. Os reinos pomposos e opulentos dos humanos e anões repousam sobre um vasto tesouro pronto para ser tomado. Maior renda de pilhares de mais 50% quanto a povoada da Bretonha, anões e reinos do sul. Agora vamos pesquisar a destruição da Bretonha e depois pegar esse aqui e ganhar essa renda absurda de comércio. Eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer comércio algum dia. Eu vou vir até aqui, eles com certeza estão com o exército pronto ali, me esperando, aí eu vou ficar aí emboscada e eu vou encerrar esse vídeo por aqui gente, na próxima parte a gente destrói o Eastland de vez aqui. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha do Trog e o caminhão está passando, nada como passar no caminhão no encerramento do vídeo. Então tchau. Tchau. Tchau.